1997 1997 Nas rádios do Brasil só tocava essa Como é que uma coisa se machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que bate o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É o vírus que se pega com mil fantasias Num simples toque de olhar Me sinto tão carente consequência dessa dor E não tem dia e não tem hora pra acabar Aí eu me afogo no corpo de cerveja E mela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou esquentar o quarto e duvido a solidão Meu Deus não Eu não posso mais Que se chama Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Muito obrigado vocês que vieram da resenha Obrigado, Mumu Quem gostou, faz barulho Obrigado Obrigado Obrigado, resenha do Mumu Que bonito Vai ficar pra história essa resenha Solta a boi assim, ó Era só Era só Dizer pra mim Vocês Que não tem dia mais Que tudo Traz a cor Como um vento forte Eu te amei Eu te amei Eu te amei Mas eu sei o meu lugar Me perdoa coração Não Não, não faz assim Me entregar Você Levou Meu amor E de você Nada Vestou Eu posso Que nem Joga a mãozinha pra cima O meu jeito de ser Era você Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era você Lucas e orelha Meus irmãozinho Mexer Só tem amigos Só tem parceiros Aí Tá lindo demais Ha! O meu jeito de ser Era você Ó Patrícia Ramos Eu lembro de você, ó Eu lembro de você